Desde sábado, tenho sido absolutamente aterrorizado por vocês para falar sobre a luta do século. A luta entre brasileiros mais aguardada desde Anderson Silva vs. Vitor Belfort. Me refiro, claro, a Popó vs. Bambam no Fight Music Show 4. Eu pretendia simplesmente ignorar com garra todos esses pedidos, mas aí na live dos membros da última quinta-feira, um rapaz entrou na tela e perguntou por que não falar sobre se a demanda é alta? Minha resposta, da forma mais arrogante possível, foi porque não quero, não tenho o mínimo interesse sobre a luta. Não vou falar só porque é tendência. Só que depois parei para refletir sobre e vi que estava me enganando por dois motivos. Um, quando acordei no domingo, a primeira coisa que fiz foi procurar o resultado e o vídeo da luta. Depois os memes, as zoeiras, as reações do Popó e principalmente as do Bambam, que falou que ia arrancar a cabeça e o Diabo a quatro e no final das contas não chocou mundo nenhum. Segundo motivo, vocês já viram o preço das fraldas Pampers Premium Care? Ainda não tenho grana para mandar vocês se lascarem, então humildemente bota o rabo entre as pernas e venho aqui suprir a demanda. Falando sério, vamos lá. Eu assisti o Big Brother Brasil 1, lembro da trajetória do Bambam, eu tinha 14, 15 anos. Também acompanhei toda a carreira do Popó, que foi campeão mundial quando eu tinha 12. Vi algumas lutas com meu pai. Então há uma espécie de memória afetiva aqui. Não é como se dois completos anônimos lutassem. São caras com notoriedade nacional. Conheço mais ou menos as histórias, as personalidades. O desinteresse, para mim, vinha da total falta de lógica esportiva, porque qualquer tipo de competição demanda incerteza, mistério. Ninguém, a maioria, não sintoniza para ver jogo de cartas marcadas, massacre anunciado. As grandes rivalidades que construíram os esportes de combate são marcadas pela paridade, pela incerteza do resultado. Ainda que um seja tecnicamente superior, é preciso haver algum tipo de compensação para o outro lado. Isso também serve para lutas entre atletas aposentados e celebridades. Por exemplo, quando o jovem Jake Paul enfrenta no boxe os bem mais velhos e menores lutadores de MMA, Tyron Woodley, Nate Diaz e Anderson Silva, há handicaps, desequilíbrios para os dois lados. E isso gera interesse. Paul tinha o superpoder da juventude? Força, velocidade? Tamanho e também carisma e um público imenso, curioso para ver o que aconteceria. Já o trio tinha muito mais tempo de treino, décadas dedicadas a refinamento técnico e currículos invejáveis no meio da luta. É autoridade, credibilidade. Alguém vai ficar num prejuízo tremendo no fim, seja o garoto que vai cair babando ou a lenda humilhada por um novato, né? Isso tira a emoção do público. Conor McGregor era 12 anos mais jovem, maior, mais forte, na época pintava como um dos strikers mais precisos e letais já vistos no MMA e tinha uma década dedicada ao boxe. Floyd Mayweather estava aposentado. Em Tyson Fury vs. Francis Ingano, apesar de todas as vantagens estarem do lado do inglês, tem o aspecto do tamanho, né? O Predador é um peso pesado extremamente atlético de 120 quilos. Não é um homem que se vê todo dia na rua e se pega mata. O outro estava largadão, claramente subestimando, pensando na luta seguinte. O EC existia. Entenderam? Algum grau de dúvida, a imprevisibilidade é fundamental. Isso simplesmente não existia em Bambam vs. Popó. A gente que assiste luta há muito tempo sabia que o Bambam não tinha chance alguma. Ele nunca levou o boxe a sério, é só um ano e pouco mais jovem, e a diferença de peso foi irrisória, 6 quilos. Pelo contrário, no boxe, como velocidade mata, tá mais leve até uma vantagem pro Popó, tetracampeão mundial e um dos melhores strikers que o Brasil já produziu. Então o marketing do Bambam não pegou o público hardcore. Pra quem acompanha de perto, não adianta só falar que vai fazer e acontecer se não tiver qualquer fundamento pra apoiar. Tava muito claro que era ventania de língua e ou acabaria rápido, ou o Popó pisaria no freio e veríamos algo morno e desinteressante. O lance é que esse mesmo marketing atingiu em cheio o público médio. Quem não acompanha tão de perto o boxe ou o MMA foi convencido pelos músculos e pela confiança. Comprou o discurso do cara e aí gerou a tal competitividade. Como sempre digo aqui, quem move os números é o público médio. Falar pra convertido é teto baixo. O melhor exemplo é o próprio sexto round. Com esse escopo de conteúdo, eu não tenho como dobrar de tamanho. Se eu quiser dobrar de tamanho, eu tenho que abrir o funil, né? Desafiar os outros na rua, desafiar lutador, fazer pegadinha, esse tipo de coisa. Bambam foi brilhante nisso. Ele é bem fã de MMA e certamente replicou o que Conome Gregor, Tio Sonia e entre outros fizeram nos últimos anos. E pra ficar claro, não tô posando aqui de purista ou superior em nada. Pelo contrário, se ao acordar no domingo eu fui correndo ver o resultado, é porque lá no fundo, no subconsciente, tinha alguma dúvida se o foguete não tinha pegado o Popó. Parabéns pro Bambam, que conseguiu ser irritante a ponto de fazer o Popó não dormir, né? Porque não podia perder pra esse cara. Irritou a maior parte do público, né? Angariou reiter a balde, mas também botou no bolso 6 milhões de reais, segundo o jornalista Léo Dias, somando bolsa e patrocinadores. Confiança é um negócio muito curioso mesmo, né? Claro que o Bambam não acreditava em nada do que dizia, mas a coragem de se expor, mesmo com o risco de humilhação sendo na casa de 100%, torna ele diferente. Beleza, o Júnior Dublê foi pelo mesmo caminho, mas aí entra uma diferença de popularidade e carisma, né? Um convenceu, o outro não. Tem muita gente que diz, se eu fosse o Bambam, me esconderia num buraco, sumiria do mundo por pelo menos uma semana. E o que ele fez foi o contrário, gravou um vídeo com o Popó em ótimo espírito horas depois. O lance é o seguinte, ele ganhou o Big Brother Brasil 1, parecendo ser um cara simples do interior. Como tinha ali um senso de humor, pegou a popularidade, seguiu o caminho na comédia, trabalhando com o Renato Aragão. Depois teve algum destaque no meio da maromba, até competiu como bodybuilder. E hoje, 20 anos depois, é o assunto mais falado do Brasil, lutando boxe. É simples, alguém que se reinventa dessa forma, luta tanto pra estar em evidência, não tem como característica encolher, se esconder. É até pra pensar, não sei se um pugilista brasileiro, em toda a história, fez 6 milhões de reais por uma noite de trabalho. Nem sei se ele tem interesse, mas o problema seria a sequência. Não acho que dá pra replicar essa noite de sucesso. Porque luta, luta mesmo, como previsto, não teve. fica difícil fazer o truque de novo. Mas vai que, de repente, uma luta dele com o Júnior Dublê venda. E aí ele tem alguma chance de vitória esportiva. Se não vender, podem ter certeza que daqui a 10 anos ele volta à evidência jogando tênis ou coisa do tipo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. você que faz parte do público hardcore, o que você estava achando da luta? Você estava animado, não estava animado? O que você achou do desfecho? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, por favor, deixa o like aí pra ajudar a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E não perde, claro, o podcast dessa semana em que eu, Lucas Carrano e André Azevedo falamos sobre tudo que aconteceu no fim de semana. O Fight Night no México, o evento PFL vs Belator e também falamos sobre esse Fight Music Show. Você clica no link aqui do lado e confere ou vai nas plataformas agregadoras de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.